Eu descobri uma forma de bugar a Naruto Jedi, mas pra isso acontecer eu preciso virar um deus Otsutsuki. Virando o deus Otsutsuki eu consigo fazer o melhor bug de todos. Então sejam todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Sejam bem-vindos meus louquinhos e louquinhas para Naruto Jedi Multiverso. E como eu já havia falado, hoje eu tenho uma forma de bugar a Naruto Jedi. Mas pra isso eu vou precisar fazer um deus Otsutsuki que é bem difícil. Eu preciso de um Karma do Boruto, um Karma do Kawaki, os Rinnegan colorido, o Barion da Jubi e o Jogan fase 6. Bom, isso daqui vai ser uma tarefa um pouquinho difícil, mas eu consigo. Antes de tudo eu preciso vir aqui no meu barco. Aqui no baú de Genkais eu vou pegar alguns Byakugans que eu tenho e também vou pegar alguns Chakras. Eu acho que eu vou precisar desse, desse, do Natural também, do Ultra e também vou pegar já os de evolução. E agora eu vou focar em fazer os primeiros modos. Como eu já tinha 3 Byakugans e bastante Chakra, eu comecei a fazer os Rinnegan com corpo, que eu acho que ia ser o modo mais fácil de fazer. 3 modos eu já consegui fazer. Falta eu fazer um Karma do Kawaki, que é bem fácil, e um Karma do Boruto, que é mais fácil ainda. Mas eu só tenho um DNA Otsutsuki. Então eu preciso encontrar algum Hagoromo. Ufa, finalmente encontrei um. Tá, pra derrotar ele vai ser bem fácil, até porque o meu modo é muito poderoso. Então, Hagoromo, já vou te bater com a pilhagem. E muito obrigado pelos seus drops. Com isso eu consegui 6 DNA Otsutsuki. Vai ser muito útil pra minha jornada. Beleza, já estou chegando aqui na minha casa, ou melhor, no meu barco. Mas ainda falta o Byakugan. Então eu vou pegar uns Chakras normal, que é desse daqui que eu preciso. E fazer 2 Byakugans. Prontinho. Agora eu faço 2 Byakugans ativado. E faço 2 Byakugans Otsutsuki. Tá faltando 3 Hyper Chakra. Tá, eu acho que eu consigo fazer. Consigo. 1, 2, 3. Agora eu faço o Byakugan dourado. E pra fazer o Karma do Kawaki, falta mais desses Chakras. Mas creio eu que eu tenho aqui no meu barco. Então vamos conferir, abrir aqui. E é, eu tenho. Nossa, eu tenho bastante. Beleza, agora eu acho que eu vou conseguir fazer tudo. Então vamos fazer o Karma do Kawaki. E também fazer o Jogã. E agora só tá faltando 2 modos. Já vou aproveitar e fazer o Karma do Boruto. E agora eu vou precisar fazer outro Jogã. Mas é bem de boa. Como vocês podem estar vendo, eu já tô conseguindo fazer. E já fiz aqui mais um Jogã. Pra eu não confundir, eu vou guardar os modos aqui. E agora eu vou evoluir o meu Jogã nessa Crafts in Table aqui. Nossa, eu tenho poucos Chakras naturais. Tá, fiz o Jogã fase 2. O Jogã fase 3. O Jogã fase 4. E faltou pra eu fazer a fase 5. Então eu preciso ir atrás de ou Hashirama ou alguns Senjus. Que eles vão dropar o Chakra de Evolução. Mas como eles são mobs comum, eu acho que vai ser bem fácil encontrar eles. Vai mandar bem a real. Aqui nesse campo tem alguns Senjus. 3 Senjus eu tô vendo. Então eu já vou derrotar 1, 2 e o terceiro também. E eu consegui 41 fragmentos. Bom, acho que não é o suficiente. E aqui na frente também tem o Hashirama. Vou derrotar ele. Por favor, Hashirama, aguenta um tapo. Ele aguenta, ele é forte, cara. Ele é guerreiro. Beleza, vou bater mais um. E já vou bater com a pilhagem. Toma. Tá, ele dropa um pouquinho a mais. Nossa, eu já consegui mais de um pack, galera. Um pack 36, meu Deus. O Hashirama dropa muito, cara. Meu Deus. Agora tá na hora de eu retornar pra minha casa. Beleza, vamos ver se agora é o suficiente. Eu vou conseguir fazer 11 desse. Eu consigo fazer o nível 5. E o nível 6 feito também. E agora só tá faltando o barinhão da Jubi. Mas pra fazer o barinhão da Jubi, eu preciso lutar contra a Jubi. Eu já tenho aqui o invocador dela. Eu vou um pouquinho pra longe e vou tentar lutar contra a Jubi. Eu assumo que eu tô um pouquinho nervoso, mas espero que dê certo. Eu acho que aqui tá bom e já vou colocar a Jubi e venha. Meu Deus do céu, acabou meu chakra. Vou ter que subir tudo meu chakra de novo. Tá, agora aqui tá a Jubi e aparece a Jubi. Ai, cara. Tá, ela é... Meu Deus, eu fiquei com 20 de vida. Nossa, a Jubi é muito forte. Vou reequipar meu modo aqui e vou tentar arrebentar ela. Nossa, ela é muito... Meu Deus, a Jubi é muito poderosa. Bom, eu acho que eu vou ter que mudar o meu modo, né? Se esse modo não deu certo, eu vou tentar com o do Azubabão. Até porque o modo do Azubabão me dá força 14, 120 de vida. É a mesma força, mas eu tenho mais vida do que o Barion com o Rinnegan. Então agora vocês vão ver o ataque do guerreiro Azubabão. Boa, Jubi. Eu quero ver se você aguenta o guerreiro Azubabão. Toma. Ô, tá, o Azubabão aguenta ela. Meu Deus. Além de eu tirar muita vida, eu aguento os tapas dela. Então eu posso lutar com o Azubabão, cara. Que da hora. Vou ter que ativar o meu modo algumas vezes, mas eu consigo derrotar a Jubi. Meu Deus, ela tira muita... Nossa, 70 de vida. Que isso. Agora é só esperar regenerar e voltar a lutar contra a Jubi. Essa coxinha, cara, ela é incrivelmente forte. Mas ela já tá com pouca vida, ó. Dá pra... Dá pra lutar, dá pra enfrentar. Vamos, Jubi. Meu Deus. Ela é forte. Nossa, olha a vida dela. Tá quase, tá quase. Beleza, eu vou esperar regenerar um pouco. Aliás, eu só vou ativar meu modo mesmo. Vamos, Jubi. Ai. Beleza, dá mais um tapa nela. Nossa, olha a minha vida. Meu Deus. Será que ela tá atrás de mim ainda? Não. Então dá pra bater. Ah, como ela me acertou? Olha a distância. Ela roubou. Ela tá usando o hack, galera. Ela tá usando o hack. Beleza, mas agora vai ser só chegar e bater nela com a pilhagem. Então toma, Jubi. Muito obrigado pelos seus drops. E agora eu consegui aqui alguns mantos de Jubi. Cara, meu invito tá tão cheio que eu nem sei o que jogar fora. Bom, desculpa, mas eu vou jogar esse Sharingan fora aqui e também essas madeiras. E agora eu vou fazer meu Barion da Jubi. Eu preciso fazer esse modo Jubi aqui pra conseguir fazer o Barion. Ah, mas é tudo bem fácil de se fazer, galera. É só eu vir aqui e pegar meus chakras de biju que eu tenho bastante. Fiz a Jubi fase 3. MK1 da Jubi. MK2 da Jubi. Modo Jubi. E o Barion da Jubi tá feito. Agora eu pego todos esses meus modos aqui. Nossa, meu invito tá cheio. Então deixa eu guardar algumas coisinhas aqui. Boa, consegui pegar todos os meus modos. E agora eu faço Deus o Tsutsuki. Antes de eu usar esse modo, eu vou dormir e vou ensinar o bug pra vocês. Aí vocês vão ver o melhor bug da Naruto Jedi. Mas bora dormir porque o azul babão não é de ferro. Ele é de baba mesmo. E que piada mais de merda, meu Deus. Bom, rapaziada. Aqui eu posso tá escolhendo várias cores de Deus o Tsutsuki. Cês tão vendo? Então eu escolho o branco, tiro o modo e escolho o branco de novo. Tiro o modo e escolho o branco de novo. E fico fazendo isso quantas vezes eu quiser. Então tipo, eu criei uma farm de Deus o Tsutsuki automático. Olha isso o tanto que eu tô ficando. Cês tão vendo, rapaziada? Minha meta é fazer o Deus o Tsutsuki perfeito. Pra isso eu preciso fazer o Deus o Tsutsuki com karma. E eu preciso do Borushiki. Mas é bem fácil fazer o Borushiki. É só derrotar um Boruto e fazer vários karmas. Então bora atrás de um Boruto. O Boruto ele é um mob bem comum. Então eu acho que eu vou conseguir achar ele bem fácil e bem rápido pra mandar bem a real. Achei um Boruto aqui e já vou derrotar ele com a pilhagem. Eita, ele aguenta uns tapas, hein, galera. Ele aguenta alguns tapas, hein. Vamos, Boruto, eu quero ser o karma. Valeu. Olha o tanto de karma que ele vai me dropar, galera. Que isso, olha isso. É muitos mesmo. Mas eu vou deixar ali mesmo e vou voltar a fazer minhas coisas. Nossa, eu chego em casa e tem outro Boruto me esperando, meu Deus. Mas eu não vou perder tempo e vou fazer vários jogas duplos. Prontinho, rapaziada. Fiz o Borushiki. E agora fiz o Deus o Tsutsuki com karma. A única coisa que falta é eu fazer essa forma a Jube. Mas é bem de boa fazer. Como vocês viram que eu já derrotei a Jube. Tenho muitos modos dela e eu vou conseguir fazer. Consegui fazer o modo Jube. E agora eu faço o Deus o Tsutsuki perfeito. Eu espero muito que ele tenha mais do que 14 de força, tá? Por favor. Beleza, vou virar ele e toma. É, eu não consegui ver a força. Eu vou ter que ativar de novo e 20 de força. Meu Deus. E olha que modo lindo, galera. Nossa, ele é muito lindo. E eu consegui ele fazendo um bug. Sim, fazendo um bug. Eu acho que vai ser da hora testar os poderes desse Deus aqui perfeito lutando contra algum boss. Vou ver aqui no meu balde bosses. Eu tenho o Madara, o Pen e o Zabuza. Bom, eu vou testar contra o Madara, que é o mais forte. Ai, rapaziada. Eu tô muito confiante nisso daqui. Mas muito confiante mesmo. Então vamos lá. Apareça o Madara. Que isso? Nossa, olha a vida do Madara, cara. O Madara, coitadinho. Ele não tira nada de vida meu e eu já vou derrotar ele. Olha que... Olha que coitado. Meu Deus. Nossa, olha o tanto de modo que ele me dropou, galera. O Madara foi literalmente solado. Solado por esse modo. Mas vocês viram como eu criei o melhor bug da Naruto Jedi. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? 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 Obrigado.